Continuando o show de ofertas vilarealveículos.com.br, para todos os gostos e para todos os bolsos. Utilitário para você que vai trabalhar. Estradinha 2007 com direção, cabine estendida, impecável. Entrada parcelinhas de R$ 599. Meu cameraman, você vai pegar um inserto de uma Ranger estendida também, branquinha, mas é linda. O cameraman vai estar pegando entrada nessa Ranger, parcelinhas de R$ 599 também. Vamos para o mais sofisticado? Sandero 2016, completinho, expressão, mas é lindo o carro. 40 mil quilômetros, entrada parcelinhas de R$ 799. Gol 2013, entrada parcelinhas de R$ 699. Cameraman, quando eu digo para todos os gostos e para todos os bolsos, X35 2013, top de linha, impecável carro, mas kit multimídia. Pode pesquisar na WebMotors, vem para cá, vamos fazer um diferencial. Supervalorização se usado. Esse carro mercado, R$ 68, R$ 69, R$ 67. Preço Vila Real Veículos, tem que falar que viu. R$ 63,900, 5 de desconto. Entrada parcelinhas de R$ 1.499. Cá, é um 2009, é basiquinho, tem o esse branquinho, tem um prata. Entrada parcelinhas de R$ 499. Olha que corcinha bonito, Cameraman. Entrada parcelinhas de R$ 499 também. Prisma, é um 2008, entrada parcelinhas de R$ 599. Vamos andar, Cameraman, vamos andar. Vamos mostrar aqui, Fiesta 13.6 completo, único dono. Entrada parcelinhas de R$ 699. Vamos mostrar esse Fiesta em promoção, vamos lá. Está marcando R$ 15,990. Vamos meter um pressácio nele, vai. Vamos dar mais dois de desconto, R$ 13,990. Olha o Fiestinha, rodinha de liga, tchê, tchê, entrada parcelinhas de R$ 399. Vectrão, 2003, entrada parcelinhas, vai. De R$ 399 também. Aqui, esse acorde de R$ 10,990, automático, completinho, por R$ 8,990, promocional. Vilarrealveículos.com.br, WhatsApp, 974141263. Vou repetir para você, 974141263. São 300 oportunidades em estoque. Estamos de plantão hoje, sábado, até as 19. Domingo, tem alguém para te atender. Pode ligar, tem alguém para te atender. 974141263. Já, já tem mais ofertas. É Vapte Vulto. Sai daí.